Aqui no seu sonho para proteger você. Honrado caçador, Bu e eu os canalizarei em sua força. Você caçará feras e estarei aqui para você, para encorajar seu espírito doentio. Se você canalizar ele pensando, você vai subir de nível. Pode ser canalizando. Muito bem. Que os ecos tornem-se sua força. Deixe-me chegar perto. Agora feche os seus olhos. Adeus, bom caçador. Que você encontre... É, não está cedo. Lá, não. É, só os dois que vêm. Aí você vai pegar o chino e colocar o chino. E pegar o chino. Aí agora você vai alacetar uma panchinha aqui. Tá bom, pronto. Deixa sim. Tá bom. Agora você vai pedir ajuda. Quando você estiver lá, quando você restaurar lá na lâmpada, você aperta quadrado que o pezinho dele vai ficar brilhando. Aí é que está chamando o... Não, não consigo ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu ver se eu for. 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 Vamos puxar a mão para o mar. Ah, mais tarde. First start. Mais este tempo. First start. Vai ter uma mala. Vai ter uma grenada. Vai para a rede. Vai para o local ou você vai para o local? Não. Vai para lá para o local. Vai para o local. Vamos lá. Vamos lá. Basically, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora você já sabe como é que é o ativo online, né? Muito bem. Que os ecos tornem-se sua força. Deixe-me chegar perto. Agora feche os seus olhos. Adeus, bom caçador. Que você encontre seu valor no mundo de espera. Às vezes você pode pedir ajuda na hora que não precisa. Aí é bom você tirar o cinto, senão você aperta aí sem querer aí, se o cara vê nada errado. Bem-vindo ao lar, bom caçador. O que você deseja? O que você deseja? Muito bem. Que os ecos tornem-se sua força. Deixe-me chegar perto. Agora feche os seus olhos. Vitalidade. Vitalidade. Quanto para frente no direcionário. Vai de 11, vai para 12. E aí? Eu já sei. Eu já sei o que eu tenho. O que é isso? Agora só a gente vai matar o chefe. Vou ouvir a criação. Adeus bom caçador. Aí ó, agora o... Ah, peraí, já tinha a placa no chão. Pô? É... Aí é, aí amanhã eu vou jogar um pouco, pra eu... aumentar de AK-10 aí, a gente vai... Não, o outro chefe eu já matei. Já tô numa parte... Você vai andar um pouquinho, mas você não tá muito longe não. Tô numa parte que tem um cara que fica atirando em você lá de cima. Tipo um... Um cara safado lá, tá atirando lá. Aí eu não sei o que fazer nessa hora, nessa parte. Hã? É... E tem... Tem quatro caras? Tem uma monte. Tem quatro caras numa monte. Tem quatro caras. É, tá não chegou lá. Tem uma bola de fogo na frente, não tem? Não, 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 não Não, não, não Então Essa porta não abre, você vai ter que voltar Não Não Aí você esquece essa parte Você não vai trocar mais por aí Você vai descer Você vai procurar o esgoto Quando você chegar no esgoto Você vai procurar o esgoto Você vai procurar o esgoto Você vai procurar o esgoto Então Descer esse cara no outro Então Aí você vai atravessar a ponte Quando a gente ver Aí você vai entrar na porta Você vai ficar Você vai ficar Agora numa porta Estamos Aí Acerta Você vai ringsar Caramba 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?